Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, hoje estamos aqui pra falar da sanduicheira da Cadence, beleza? Um mini grill aí pra você. Tem alça com presilha, tá? Porta-fio aí com os pés antiderrapante, chapas antiaderentes, básico, tá? De sanduicheira e alça isotérmica. Aí você me pergunta, Lucas, pra quem é? Vale a pena essa sanduicheira? Olha, se você procura uma sanduicheira pra te atender num pãozinho de manhã, né, pra torrar aquele pompom, aquele pão francês, o basicão do teu café da manhã, essa sanduicheira vai te atender tranquilamente. Agora, se tu quiser grelhar e tal, coisas mais que exijam mais do aparelho, esse aparelho já não vai ser pra você, tá ok? Pegue um grillzinho maior. Agora, se tu quer só o pãozinho, só resolver o problema do café da manhã, café da tarde, esse produto vai te ajudar, vai resolver o teu problema, beleza? Se interessou, pensou em adquirir um agora? Legal, aqui na descrição do vídeo tem o link da Amazon Brasil, parceira aqui do nosso canal. Uma empresa mundial, 100% segura, 100% de garantia, beleza? Clica lá e confere pra você tá adquirindo o seu, beleza? Te ajudei, clica aqui também no like, deixa o like aqui no canal, se inscreve no canal pra ajudar a gente e até o próximo vídeo, valeu!